Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente vai criar nosso personagem Disney no Disney Dreamlight Valley, o jogo que entra em acesso antecipado no dia 6 de setembro. E a gente agora tem essa ferramenta gratuita que você pode usar no PC aí pra criar o seu personagem dentro do universo da Disney e você pode exportar esse personagem que você criou para o jogo quando ele lançar. A gente deve trazer aí porque é um jogo que me chamou bastante atenção, porque é bonito e parece um Animal Crossing, só que com personagens da Disney. Vamos ver se realmente vai ser um jogo divertido. Tomara que sim. Vamos então começar aqui, porque criador de personagens eu amo e eu espero que vocês também amem. A gente pode começar clicando um avatar aqui pra gente poder começar a nossa escolha. Então a gente tem algumas coisas aqui já voltadas da Disney, tipos diferentes de pessoas com características diferentes pra poder facilitar. Você pode mexer em tudo isso depois. Então eu já vou começar aqui com esse jovem vermelho aqui, mano. Tô pronto, isso tá aí. Infelizmente isso aqui não tá em português. Eu não sei se o jogo também vai estar em português, não sei se não é acesso antecipado. Tomara que sim, a gente vai vendo aí e falar pra vocês, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é customizar o nosso corpo. Então é lá que a gente vai... Tipo de corpo. Vocês gostam de criança ou de personagem, gente? Comente aí nesse momento. Deixa lá e compartilha. E vamos que vamos que a gente vai trazer esse jogo quando ele entrar em acesso antecipado também. Tá bom? Então ó, quando eu selecionar aqui, a gente vai mexer num novo avatar. Pode ser meio assim, meio assim, né? Um formato assim ou assim. E aqui a gente tem o formato do corpo também, ó. Você pode mexer aqui e fazer o tipo de corpo que a gente quiser. Esse aqui assim... Acho que esse aqui, mano. Acho que esse aqui... Eu não sou musculoso, mano. Eu não sou musculoso, mano. Então vamos selecionar esse cara aqui. E a cor aqui, aquele branco que bate o sol, a gente fica verde. Maravilha. Olhos. A cor dos olhos. Aqui eu vou de castanho. E temos tipos diferentes inspirados no universo da Disney também. Então se você é fã da Disney e gosta... É de graça essa ferramenta de criação de personagem. Você ficar aqui brincando de criar o seu personagem. Tipo um The Sims da vida, ó. Temos vários tipos de olhos aqui pra gente poder escolher. Eu vou escolher... Ó, tem a sombra do olho também? Por diferente? Ah, caso você queira botar sombra. Entendi. Mas e se eu não quiser botar sombra, mano? Aí complicou a minha vida aqui. Pera aí. Ah, aqui, ó. Posso tirar aqui, ó. Boa. Posso botar em 0%, que aí não vai aparecer sombra nos olhos, ok? E aqui você pode escolher o tipo de sombra que você quer. Caso você queira uma maquiagem ou alguma parada assim. Eu vou pegar esse olhinho aqui, mano. Show de bola. Estou pronto para me transformar no príncipe da Disney. Vamos aqui de sobrancelha. Agora a sobrancelha é meio preta, né? E aqui a gente tem estilos diferentes de sobrancelha. Eu preciso de uma sobrancelha mais rolista, mais robusta, mais estilosa. Aqui, cara, tem muito tipo de sobrancelha, ó. Sobrancelhas maiores, menores, de todo tipo, tamanho, cor e sabor. Essa sobrancelha aqui, vai. Muito bom. Será que a gente consegue fazer um personagem parecido com a gente? Você pode botar a opacidade aqui também. Ah, eu não quero sobrancelha, não. Eu não quero ficar sem. Então você bota 0 aqui e você fica uma pessoa sem sobrancelha, ok? 100% é 100% de sobrancelha. Nariz aqui, ó. Tem tipos diferentes de nariz, galera. Vou pegar aqui esse nariz. 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 Vamos aqui. Eu acho que... Mano, é tenso porque quando a gente tenta fazer a gente nos jogos, eu começo a pensar, tipo, cara, às vezes eu nem sei como que eu sou, né? A gente acha que a gente é de uma coisa e a gente não é nada parecido. Boca, gente. Uma boquinha aqui assim. Batom, caso vocês queiram. E tipo diferente de batom onde que ele vai acessar aqui a boca, né? Então, se você tiver afim de botar batom, beleza. Se você não tiver, bota 0 aqui. Eu não vou usar batom, não. Estamos suave. Estamos suave. Deixa essa boca aqui. Não tem como botar o tamanho. Agora, temos aqui a mandíbula. Você quer uma mandíbula mais assim? Você quer uma mandíbula mais redondinha? Do jeito que você preferir é o seu personagem. Cara, eu tô doido pra jogar esse jogo. Eu queria muito que ele fosse legal, assim. Que fosse um jogo cheio de atividades. Como se fosse mesmo Animal Crossing da Disney, né? A gente não sabe ainda o que esperar. Mas o dia 6 de setembro tá chegando aí o mais breve possível. Temos aqui uma sarnazinha, né? Sarna, que chama? É, aqueles agocinhos que ficam no rosto. Marcas de nascimento, tipo pinta, etc. Você pode botar também. E acho que tá aqui, tá assim, né? Ok. Aí a gente tem o cabelo. Vamos para o tipo de cabelo aqui primeiro e a cor do cabelo. Então, eu vou botar o cabelo preto. E vamos escolher um tipo de cabelo. Olha, eu posso ser uma princesa. Um princeso. Ó, esse cabelão aqui, ó. E aí são inspirados nas princesas da Disney, né? Ou coisas diferentes aqui que a gente vai poder ver, ó. Posso botar aqui e tal. Deixa eu ver. Deixa eu ver o meu cabelo, mano. Eu acho, ó. Vou botar aqui, ó. Você pode chegar mais perto ou mais longe pra poder ver o seu personagem. Ah, meu cabelo, mano. Cadê meu cabelo? Cadê meu cabelo? Tem muito cabelo aqui, véi. Que é mais isso daí. Vamos lá. Show de bola. Face paint, né? Você pode botar aqui um Mickey, alguma parada assim pra poder botar na sua cara. Por exemplo, eu quero esse Mickey. Eu quero o Mickey amarelo aqui na minha cara. Mas eu não quero não, mano. Então vou botar 0% aqui. Show de bola. E podemos botar aqui também um pouco de barba, cor, cor da barba preta também. Então uma fuligem aqui, né, meu mano? Aqui assim, ó. De vez em quando a gente deixa crescer um pouco. Você pode botar mais barba se quiser. Um barbão, bigodinho, 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 bigodinho com barba. Agora a nossa roupa, pessoal. A gente fez o nosso personagem. E aí a gente vai colocar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é botar óculos. Você pode botar aqui visor azul também, caso você queira. E aí começa a estilização do personagem, né? Mas eu vou colocar... Cadê meu óculos? Caraca, estou me criando aqui lindamente. Chapéu, se você quiser. Você pode botar aquele chapéu da Disney, né? Que vende lá na Disney. Que é caríssimo. Que a gente já mostrou pra vocês no vlog. Que é tipo o arquivo com a orelha do Mickey e tudo mais, né? Bonézinho. A gente pode botar aqui o que a gente quiser, cara. Inclusive chifres aqui, tipo da Malévola. Coisa do Jack Sparrow. Outras coisinhas mais aqui que a gente pode ir encontrando. Eu não vou botar nada na minha cabeça, não, mano. Eu vou, ó. Toque de mágica. Isso aqui, galera, é pra gente poder colocar na nossa roupa algumas coisinhas essas. Então eu posso vir aqui, tipo, sei lá, uma camisa branca. Aí eu quero criar uma camisa branca. E agora eu quero botar um toque de mágica e uma decoração do nosso pontinho aqui. Olha que bonitinha quem tá aqui, mano. A gente pode criar camadas. Tem coisas da natureza. Quero botar, por exemplo, sei lá, um arco-íris. Aí eu vou mexer aqui nessa ferramenta, rotacionar aqui, aumentar o tamanho, tirar o tamanho, rotacionar. E aí eu customizo a minha roupa, caso assim eu queira. Ah, não quero arco-íris, não. Deletei. Aí eu venho aqui e boto, sei lá, flores. Boto essa flor aqui. Aí digamos que eu quero botar, tipo, personagem da Disney. Vou botar o Detona Ralph aqui também, junto com a flor. E aí eu posso mexer na cor dele também, ó. Ele tá branco. Mas eu posso botar o Detona Ralph amarelo aqui, ó. E aí você faz uma customização da sua camisa e da sua roupinha. E vai além do que a gente tem aqui. O que é bastante legal, né? Então vocês viram que tem camadas diferentes. Você pode botar coisas mágicas. Pode botar brinco. Tem brincos diferentes aqui também, galera. Tipos diferentes de brincos e coisas do tipo. Pra você que gosta, tem brinco de espada e outras coisas mais. Fica bem da hora. Temos aqui o colar pra você que quer usar. Pode botar tipos diferentes de colar aqui no seu personagem. Pode botar um headphone aqui também. Vou botar um headphone, mano. Achei da hora. Boto um headphonezinho vermelho. Ah, posso botar um colar e um headphone. Olha lá que da hora. Tira aqui e vou ficar só com o fonezinho. Massa. Achei que ficou estiloso aqui, mano. Olha lá. Um headphone aqui. Pra gente poder... O casaco também. Pode botar, ó. Ah, mano. Tinha que ter xadrez. Isso aqui é quase que um xadrez, né? Não tem o xadrez. Não tem xadrez aí, ó. Já não é jogo do ano, mano. Deixa eu ver se tem embaixo. Ó. Varela vermelha. Ok. Ok. Estamos começando a ver. Agora eu vou botar aqui a blusa. Deixa eu ver se tem blusa xadrez. Pra esse jogo virar jogo do ano, tem que ter xadrez na customização de personagem, mano. É o momento que eu dedico aqui. Ah, cadê o xadrez, mano? Uh. 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 Aí sim, Brasil. É isso que eu tô falando. O grande jogo do ano tem xadrez, gente. Que alegria. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Eu não importo qual game tem xadrez e já virou jogo do ano. Maravilha. Vou tirar essa blusa de cima pra eu ficar bonito, mano. Caraca, irmão. Olha a gente aqui. Só não tá parecido no rosto, mas olha nós aqui, mano. Pera aí. Posso botar aqui nas costas mochilinha. Olha, que bonitinho, mano. A do Monstros S.A., cara. Achei da hora. Vou com a mochila do Monstros S.A., mano. Michael Wachowski aqui na parada. Posso botar bracelete, posso botar reloginho. Da hora. Calça, gente. Eu vou botar uma calça... Calça jeans mesmo? Mas eu vou botar calça jeans preta aqui. Ela preta assim, ó. Ficou da hora. Pode botar também saia se você quiser. Tá? Vários tipos de saia. Pode botar saia em cima da calça. Inclusive, para lançar moda. Tipo, o super-homem botava cueca em cima da calça. E aí temos os sapatos. Deixa eu botar aqui um sapato... Olha o sapato do Kingdom Hearts, né? Caraca, mais os morales aí também. Esse sapato aqui. Sapato preto. Achei bonito. Sapato high-tech. Bem estiloso. Show de bola. Tô pronto, mano. Tô pronto pro dia 6. Aí agora eu vou tirar uma foto com o pessoal da Disney. O Ratatouille que tá aqui, mano. Não, eu quero um personagem da Disney maior, velho. Cadê meus... Cadê os personagens... Ó, mano. Pera aí. Posso mexer na câmera? Ah, ele vindo aqui pra tirar foto comigo, mano. Por que o Ratatouille, mano? Será que é aleatório? Como é que eu troco o Ratatouille, velho? E aí, velho. Eu posso ficar aqui brincando com isso então, né? Descobrindo os itens. E aí, colocando alguns itens, pode chamar alguns personagens pra poder tirar foto com a gente, né? Customizar o nosso personagem na forma que a gente quiser. Só queria mostrar pra vocês que o customizador tá grátis pra você poder baixar e brincar. E o jogo chega no dia 6. A gente vai fazer gameplay mostrando pra vocês o game, beleza? Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Será que esse jogo vai ser bom? Fica ligado aqui no canal. Se inscreve e compartilha com os meus amigos pra mais novidades. Aqui a gente mostra pra vocês jogos diferentes, jogos variados e coisas do tipo. Valeu e tchau!